Olá, eu sou a professora Rosane Badam. Eu estou com vocês neste módulo, que é o módulo de atividade integradora e inovação, junto com o professor Érico. E nós temos uma proposta de trabalho, que é essa proposta de como as mídias interativas, elas podem trazer benefício ao meio urbano e isso é referenciado ao município de cada um de vocês, de cada um dos polos que está sendo trabalhado. Nós temos observado que existe, às vezes, alguma dificuldade de entender como é que esse processo de colaboração, ele pode dar sequência a bons resultados, uma vez que tira a potencialidade de haver uma figura hierárquica, de que alguém que está guiando esse processo e os resultados posteriores a esse grupo hierárquico. O que nós esperamos como resultado não é exatamente a clareza do problema em si e nem o resultado, mas como que esse processo vai se desenvolver ao longo do tempo. Isso significa que, quando nós propomos que cada cidade traga a sua problemática de evidência seja votada e aí delimitado três situações, nós queremos criar esse banco de saberes, porque se nós canalizamos isso a um único objetivo ou a única proposta em que cada um tenha uma contribuição a dar para aquele específico objetivo, é muito provável também que se perca o sentido inovador com o qual nós temos a expectativa de trabalhar. É óbvio que existem riscos, mas mais do que riscos, algumas dificuldades. Toda pessoa, todo ser humano, tem o intuito de querer ser guiado por algum propósito. Na verdade, aqui, a gente está trabalhando com um sistema de auto-organização e essa auto-organização, como nós havíamos deixado claro anteriormente, ela não vai ter exatamente um líder. Ela vai ter um processo, um objetivo comum e todo esse objetivo comum canalizado no âmbito do desenvolvimento dessa atividade. Então, nós temos aqui, é emergência de auto-organização como propósito do trabalho. E a colaboração que nós esperamos é uma colaboração de estrela dentro da constelação, cada um com seu saber, nesse aspecto mais ampliado, que vai colaborar com essa constelação de uma forma bastante efetiva. Então, o que eu tenho para dizer neste momento é que vocês fiquem atentos que é, antes de mais nada, uma metaprojetualidade. Não é exatamente alguém que vai fazer para o seu projeto. É um projeto colaborativo, é um projeto para todos. É um projeto em que todo mundo tem que se sentir responsável por uma pequena parte. Uma pequena parte que é do seu próprio saber. E que, quando se junta aos outros, as pequenas partes, só vai fazer sentido quando todo esse saber, ele estiver agregado a uma junção em que eu somente faço parte. É esse daí o objetivo principal. Talvez eu não tenha colocado com tanta clareza as expectativas de vocês, mas acho que não vai ser o nosso único encontro. Em um ou outro momento mais oportuno, se as dúvidas ainda continuarem, com certeza eu estarei de volta para trocar mais algumas palavras com vocês. Eu agradeço e bom trabalho para todos.